Flávio falando, beleza? No tutorial de hoje você vai aprender como fazer essa microinteração no botão que faz esse efeito de onda, de som, wave, terremoto. Então, aqui eu tenho um frame, que é o iPhone 13 mini. A gente vai usar ele para o nosso protótipo e eu vou fazer uma parte aqui para o nosso componente. Fica com o A, o atalho para fazer um frame, eu vou fazer um frame de tamanho qualquer. Vou chamar ele de componente. Agora a gente vai fazer o nosso botão. O, para ter um círculo, atalho para o círculo, puxa aqui, Alt Shift para ele fazer certinho aqui. Está com 56, está bom. Vamos dar a cor dele. Cada um aqui, que é esse azul aqui. Beleza. Esse vai ser, será o nosso botão. E agora eu preciso fazer dois elementos, que na verdade serão mais dois círculos, que eles vão fazer o efeito de onda, assim, né? Então, eu vou mostrar como é que eu penso em fazer isso aqui. A gente vai ter um, só que ao invés de preenchimento, ele vai ser um Stroke. Fica a mesma cor daqui. Eu vou tirar esse preenchimento. Vou deixar esse Stroke ali. Vou deixar com quatro de espessura. Temos um aqui. Eu vou fazer outro agora, só que esse com um. Esse aqui vão ser os meus efeitos de onda, né? Vai acontecer isso aqui, quer ver? Agora eu vou puxar. Primeiro eu vou organizar aqui. Essa elipse eu vou puxar para cima. Aí a segunda fica como segunda e a terceira, terceira. Vai ficar organizada. Nossa, primeiro eu puxo. Preciso do... Para cá eu vou dar uma escalonada nela. É, eu quero... Eu estou tentando prever o ponto máximo dessa onda, né? Então eu estou... Por isso que eu estava ali pensando. E esse aqui também. A gente vai aumentar. Vou puxar ela mais... Para cá. E se vai ser o final da interação, ele vai chegar nesse ponto aqui. E também é legal fazer dessa forma aqui. Com o final do tamanho dele. Porque fica melhor para o componente depois. Eu vou mostrar durante o percurso ali. Beleza, esses são os elementos que a gente precisa para fazer a nossa interação. Pega esses elementos. Clica com o direito. Create. Create é componente. Ou vá no atalho. Você sabe que virou um componente. Quando fica roxo. E está escrito componente. Beleza. Agora a gente vai criar nossas variantes. Vai vir aqui em variantes. Clica em mais. Temos dois elementos. Então. Como a gente já tem o nosso elemento final. Eu vou fazer o elemento... O primeiro elemento. Que na verdade vai ser só esse círculo aqui. Vai ser o botão. E quando tu clica ele expande essas ondas aqui, né? Então eu vou reduzir esses dois. Vou deixar esse bem pequeno aqui. Esse aqui. Deixar mais aqui. Como ele vai sair primeiro, eu vou deixar ele maior. Porque daí ele tem essas diferenças de tempo entre eles, né? Como eles estão... Não sei se vocês vão perceber. Eu deixei ele bem pequeno. E o que está mais... Estava mais para fora. Eu deixei ele maior para sair antes também. Isso aí é o nosso botão. Clicando aqui ele abre para cá. Na verdade eu vou precisar de mais umas interações aqui. Mas eu quero mostrar para você. Para a gente ver como é que está funcionando. Eu estava em design. Fui em prototype. Clico duas vezes aqui em cima. Apareceu uma izinha aqui. Puxa para cá. Até pegar o retângulo certinho aqui. Ah, por que eu fiz ele aberto primeiro? Está vendo que está aparecendo o retângulo aqui certinho? Quando tu faz ele maior assim, fica mais fácil. Porque imagina se a gente tivesse feito... Imagina que isso aqui fosse o botão inteiro. Se a gente quisesse aumentar, ele ia sair fora desse retângulo. Daí ele dá rolo. Ele fica maior. E às vezes a gente pega essa flechinha e clica por fora dele. Dá rolo. Então é melhor pegar e tentar prever o maior interação que vai ficar. E a partir dela ir reduzindo. Foi o que a gente fez aqui. Tanto que ele tem bastante espaço para cá, mas... Esse espaço foi reservado para fazer a interação aqui. Beleza. Falando isso... Falando isso, linkei aqui na interação. On tap. Não vai ser instante. Vai ser smart animate. Porque a gente quer que esteja uma animação, né? Então a gente usa o smart animate. Ele vai fazer uma animação a partir dos elementos que estão escondidos aqui para cá. Vou deixar aqui em easy in mesmo. Que é para a saída dele. Ele vem para cá. Como ele vai ter mais interação, eu vou deixar easy in. O que é o easy in? Ele começa devagar e depois ele aumenta a velocidade. Então eu deixei no easy in. E vou deixar em 300 mesmo, como está aqui. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos lá no nosso asset. Vamos no botão wave aqui. Esse é o nosso componente. Vou ir lá no nosso frame. Puxar para cá. E vou fazer uma versão maior aqui. Para facilitar a nossa visão. Funcionou legal. Mas aqui está estranho. É que quando eu fiz a escala, ele não aumentou o stroke ali. Deixa eu refazer aqui. O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Eu tenho que ir, ao invés de ser no move aqui. Ser no scale aqui. Que é esse aqui. Aparece a flechinha ali, fica diferente. Agora é para dar certo. Agora sim. Está bem legal agora. Beleza. O tempo. A interação está legal. Quer dizer, tem umas coisas que eu quero melhorar aqui. Primeiro eu quero que quando aperte. Eu estou dando R para o refresh. Quando aperte, ele reduz um pouco o círculo ali. Como se tivesse aquela impressão de que tu deu uma batida ali. Ou apertou, né? Colocou ele para baixo. E eu quero fazer a interação um pouquinho melhor dessas ondas aqui. Então a gente vai fazer mais uma variante. Voltamos para o nosso... Essas variantes aqui. Estamos no protótipo. Eu vou fazer uma cópia desse aqui, ó. Mas primeiro eu vou reduzir como eu tinha dito. Não, na verdade... Não. Deixa assim por enquanto. Porque eu só quero reduzir nesse primeiro aqui. Eu não quero que vá reduzido para o outro. Para copiar isso aqui, a gente só deixa ele selecionado. Vai no mais. Que ele vai copiar exatamente o que está selecionado. Como ele fez agora. Como isso aqui vai ser a nossa última interação. Eu vou mexer nesse aqui, na verdade, agora. Eu quero que ele tenha... Eu estou fazendo meio que de trás para frente, né? Porque fica melhor de tu... Porque eu poderia fazer a partir desse aqui aumentar mais, né? Mas como eu disse, eu não quero passar dessa borda aqui, né? Eu poderia passar. Mas... Começa a ficar meio desorganizado as coisas. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou reduzir isso aqui. Para ele ter uma interaçãozinha um pouco melhor. Você já vai entender quando eu fizer aqui. Uma das coisas que eu quero fazer é o círculo aqui, né? Que eu disse que eu ia reduzir um pouquinho. Mas aqui... Eu quero que ele... Que ele mude um pouco o tamanho. Até para dar uma... Diferentes interações entre eles aqui, né? Também... Um pouco aqui. Fiz errado. Peguei o todo. Não. Estou pegando errado. Vou olhar nas layers que daí eu consigo me orientar. Olha, eu estou vendo... Eu tenho que pegar na elipse 3. Agora está selecionado certo. Shift Alt. Para ele reduzir certinho no tamanho. E eu vou deixar um pouquinho diferente assim. Só para ele... Só para ele ter uma alteração na interação, né? Para ele não ficar tão certinho. E daí ele vai vindo aqui. Vai vindo para cá. E vai vindo para cá. Eu vou fazer aqui rapidinho. Só para você entender. Agora, como a gente clicou... Mandou ele vir para cá. Aqui ele foi em OnTap, né? Tu clicou ali e ele vem para cá. Mas aqui... Agora a gente tem que fazer... Dizer para o Figma... O que ele vai fazer a partir daqui? Então a gente quer... Como ele é uma interação agora... Como tu clicou ele... Tu quer que a interação corra, né? Então, quando a gente quer que ele faça as coisas assim... Espera aí. O que eu fiz de errado aqui? Aqui... OnTap. Por que não está dando After Delay? Tem um probleminha aqui. E eu quero entender o que... Já sei. Olha o que eu fiz de errado. E eu seleciono e puxei daqui para cá... No círculo aqui. Não. Eu tenho que pegar o retângulo inteiro. Então, aprendi com o meu erro. Eu estava... Eu estava puxando no elemento aqui de dentro. E não é isso que a gente quer... Para essa interação. Então eu tiro daqui. Eu vi que nem estava deixando eu fazer o After Delay porque estava errado. Tem que ser a partir desse retângulo aqui. Então, se você percebeu esse erro antes de mim... Parabéns. E agora eu vou... Corrigir meu erro. Então eu estou puxando aqui a partir do retângulo que é... Retângulo inteiro aqui, né? Do nosso... Componente. E para cá. E para cá. Agora... É para ter o After Delay. Isso aí. Agora tem o After Delay. Porque agora a gente está fazendo certo. Aqui diz o tempo que tu quer que ele comece... A partir do que ele... Ele veio de lá, né? Lá de cima. Veio para cá e ele... Tempo que ele demora para começar a interação. Mas eu quero que ele não tenha tempo nenhum. Ele já comece, né? A partir de ele vir para cá, ele já começa a interagir. Eu quero que ele faça a onda ali, né? E aqui é o tempo da interação. E eu vou deixar 300 mesmo. Smart Animate. Easy. Acho assim mesmo. Acho que vai fazer uma interação um pouquinho diferente. É para mudar um pouco do tempo. Para lá, para lá. Vamos ver como é que ficou assim por enquanto. Fresh. Travadinha ali. Eu tenho que entender o que... Acho que ele está muito devagar. É no terceiro. No terceiro eu acho que ele está muito devagar. Aqui eu vou deixar 150. E eu vou deixar o Easy In. Vou deixar Easy Out. Porque eu quero que só no final ele reduza a velocidade. Não aqui. Espero que isso resolva o meu problema. Vou melhor. No reduzido fica mais interessante, né? Mas ainda falta mais uma coisa que eu quero melhorar. Eu quero que no final ele suma essas ondas, né? Eu quero que ele vá abrindo e vá sumindo. Por isso que eu fiz uma terceira interação. Então nesse aqui a gente vai sumir com os botões. E eu vou fazer mais uma coisa na verdade. Vou fazer diferente aqui. Eu vou aumentar isso aqui. Reduzir. Para um. E daí... Vou deixar ele opaco. Só estou criando variações nele. Só para deixar uns efeitos mais legais. Você não precisa fazer todas essas complexidades aqui. Mas eu estou te mostrando alguns caminhos que você pode fazer. Esse aqui também zero. Basicamente estou dizendo para ele que ele faça aquelas interações. Mas ele suma no final. R. Viu? Legal. Ele está fazendo muito rápido. Eu acho que agora... Vou voltar para o tempo que eu tinha falado antes. R$ 300. E vamos ver como é que ficou. Fresh. Isso. Agora ficou bom. Massa, né? Deu efeito de wave bem legal. se fizesse a gente até podia reduzir mais aqui, eu acho que ele não precisava ter aberto tanto, mas ficou bem legal não, deixa assim mesmo que tá legal então vamos deixar mais complexo sair do tutorial ó, ele fez o efeito ali e baixou refresh baixou ali, agora a gente tem que fazer mais duas coisas pra finalizar vou colocar um ícone aqui pra ficar legal, eu uso esse plugin chamado feather icon, deixa eu ver aqui power, ele quebra o galho ainda preciso de alguma coisa só pra testar então fui ali power e agora eu vou pegar isso aqui e arrastar aqui pra dentro ó, eu já sei que ele caiu aqui dentro porque ele ficou roxo então vou lá no design, agora vou mudar a cor dele aqui, que eu não quero esse preto eu quero que ele fique mais tipo um roxo assim ó mais ou menos isso e agora a gente vai copiar pros outros c só clica aqui ctrl v ctrl v legal agora a gente precisa fazer o comando dele quando ele desliga né liga e desliga ele vai ligar, vai fazer isso desligar e ele vai voltar pro caminho dele um jeito de a gente fazer também é a gente trocar a cor desse aqui primeiro deixar branco vai dar indicado como se fosse desligado e quando tiver roxo ele tá ligado só que ele precisa voltar né então a gente precisa fazer no protótipo vim aqui ó lembre-se de pegar o retângulo inteiro não pegar dentro do círculo que nem tinha feito antes puxa pra cá pro primeiro e agora se a gente deixar em smart animate ele faz um negócio que eu não curto não pra esse tipo de interação que é clicou abriu né se tu clicou ó, até mudou de cor se tu clicou pra desligar ele volta assim eu acho estranho pra esse tipo de interação eu não acho legal eu acho que fica mais fica melhor mais interessante se ele não tiver nada assim ele só pega então eu tiro do smart animate e deixo em stand aí ele faz isso aqui ó abriu desligou ó, ele só ele não faz nenhuma interação maior assim ele só desliga né a gente podia trocar a cor dele pra ficar mais visível né que se desligar não tá muito evidente né tá meio mas pro tutorial como a gente só quer focar mais no na onda ali acho que pra isso tá mas eu talvez teria que mudar o tamanho alguma coisa pra ficar mais evidente na hora de desligar clicou apertou ali voltou ficou bem legal na power na reduzida sempre fica mais legal né espero que tenha gostado do nosso tutorial desse botão wave de onda de terremoto de som de música e nos vemos na próxima valeu tchau